Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre a artista Sandra Cinto. E no final, tem desafio. Vamos nessa? Sandra Cinto nasceu na cidade de Santo André, em São Paulo. Os desenhos estão sempre presentes em sua obra, muitos deles conectados às esculturas e instalações. São feitos com muito carinho, calma e detalhes. Parece um sonho. Exigem o uso de diferentes canetas e um longo tempo de produção. O traço da artista é delicado e simples. Revela a influência do desenho japonês. Agora é a hora do desafio! Até a próxima, pessoal! Tchau!